Essa tarde não passa nada As carnes parecem de secas Carnecinha se foi de café E que só nunca mais morrerá Jovem e grátis, eu lamento dela Elas favorizando pelas No lugar em que se enquentá-la Não é a time, nem me interessa E onde é o que estás? Com pra mim ficando Uma e outra vez Amores lejanos E onde é o que estás? E abro-me e disfarçó E onde é o que estás? E onde é o que estás? Aqui esperando É esse mês que eu estou pensando E não sei se nem me separar E onde é o que estás? 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 Com pra mim ficando E onde é o que estás? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL